Prepara que agora é a hora O show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a janinha fica louca Fica louca Fica louca Prepara